10 horas e 11 minutos e a gente começa falando aí sobre mais uma reviravolta na operação Lava Jato. Cada dia é um capítulo, né? Agora o Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir uma reclamação disciplinar contra a ex-juíza federal substituta da Lava Jato, Gabriela Ratti. A Gabriela Ratti tomou decisões bastante importantes, inclusive caneteou lá, né? Uma condenação do ex-presidente Lula relacionada ao sítio de Atibaia, que gerou controvérsia, digamos assim, entre os eleitores do atual presidente, os apoiadores, os petistas. E agora vem uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, um órgão interno de extrema importância dentro da justiça brasileira, do próprio corregedor, é o maior nome aí do departamento, o ministro Luiz Felipe Salomão, que aceitou, então, abrir esse procedimento de investigação sobre a conduta da juíza que substituiu o Moro, atendendo a um pedido que foi feito pelo empresário e ex-deputado estadual aqui do Paraná, Tony Garcia, aquele do, como é que chamava o consórcio? Garibaldi. Ele mesmo. Ele mesmo. Das propagandas icônicas dos anos 90 para a prefeitura de Curitiba. Então, o que aconteceu? Por que o Tony Garcia reclamou da juíza que substituía o Moro? O que eu ouvi aí? O que o Conselho Nacional de Justiça está apurando? A gente vai conversar ao vivo com a Beatriz Frener, que está por dentro do assunto, e vai contar para você, ouvinte. Oi, Bea, bom dia para você. Bom dia, Rafa, para você, para o Escola, um ótimo dia para todos. Exatamente, né? A gente vê aí já uma leva do Conselho Nacional de Justiça, há algum tempo fazendo investigações em setores do judiciário relacionados à Operação Lava Jato. A 13ª Vara Federal de Curitiba passou por essa correção. O mesmo foi feito no TRF4, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, e também em outras varas espalhadas até por outros estados do país que também têm relação com a Operação Lava Jato. Dessa vez, então, a juíza Gabriela Hades, que no momento não está mais à frente da 13ª Vara, também está sendo investigada. Isso aconteceu depois de uma denúncia que foi levada, como vocês já relataram, pelo Tony Garcia para o Conselho Nacional de Justiça. Ele disse que teria feito ali denúncias para a juíza, na época lá da operação, das relações. Ele tinha repassado para a Gabriela Hades que o Sérgio Moro, enquanto juiz, também teria adotado ali condutas irregulares. Ele teria feito uma denúncia contra o Sérgio Moro por aí situações potencialmente criminosas, condutas impróprias que teriam sido adotadas pelo atual senador e então juiz. Só que ele relatou que a juíza não fez nada com essa informação. Ela teria ignorado esse fato que foi levado pelo Tony Garcia. E aí ele levou essa informação para o Conselho Nacional de Justiça, que pensou, opa, vamos então estudar isso aqui, vamos investigar esse fato, por que ela não levou para frente uma denúncia aí de, inclusive, esse termo, né, condutas impróprias e potencialmente criminosas. É esse o fato, então, que motivou agora essa investigação. Dessa vez, Gabriela Hades também, então, na mira do Conselho Nacional de Justiça. Ela que deve ter em torno aí de 15 dias para apresentar as alegações em torno desse assunto. Rafa, escola. Obrigada, Bé. Para quem não lembra, o Tony Garcia, né, chegou de fato a entregar algumas gravações de políticos. Tinha história que ele tinha um carro, né, que era todo grampeado lá, ele levava o pessoal para passear, ia conversando e gravando, enfim, os diálogos, né. E aí, ele entregando esse trabalho como parte ali, né, de uma colaboração, digamos assim, dentro dos processos que relacionavam aí a Lava Jato com suspeita de corrupção. O que que acontece? Ele foi lá e fez exatamente, né, uma declaração dizendo, inclusive está nas redes sociais, né, ele deixou bem claro isso que teve, digamos, teve um período em que ele atuou como um infiltrado, né, no meio político e também com empresários, né, em razão desse acordo com o Ministério Público Federal do Paraná de colaboração premiada. Ele fala de uma série de questões duvidosas que tratam dos trâmites desse acordo, né. Volta e meia promete aí revelações bombásticas, já circularam em alguns portais de política ali, alguns diálogos que são atribuídos ao Sérgio Moro e atribuídos a ele também, ali, né, com questões de recortes do que seria suspeita, mas exige uma atuação, de fato, né, o que que ele tá falando ali, o que que ele vem denunciando, né. E aí vale dizer que o Tony Garcia trouxe essas declarações todas, né, dizendo que teve até um agente da Polícia Federal que deu uma ajuda pra ele, a história era mais ou menos por aí, né, e levantando sombras, na verdade, basicamente sobre a lisura, vamos dizer assim, da atuação do juiz federal Sérgio Moro e da Operação Lava Jato. Então foi isso que ele acabou fazendo, né. Ele teve um depoimento lá, dizendo que nada foi feito a respeito dessas declarações, desses questionamentos, né, sobre a atuação da Força-Tarefa da Lava Jato, a partir de um acordo feito com ele. E aí, o que entendeu ali a representação do Tony Garcia é que isso tudo ficou parado na Justiça, que a Gabriela Hart não tomou providências, né, ela não foi fazer uma, levar as informações dele à frente, né. E aí teria, então, que dá a compreender, né, uma certa afinação com o ex-juiz Sérgio Moro, né. Inclusive, na verdade, eles tiveram decisões bastante parecidas, tinham, de fato, um entendimento jurídico muito parecido. Por exemplo, quando você pega as decisões do AP, elas são completamente contraditórias, que é o outro juiz que está afastado, que assumiu. Ela não, ela tinha mesmo uma coisa de entendimento jurídico muito parecido. Então, sempre tinha uma história de continuidade, a impressão, né, nas ações. Não vou dizer que parceria, porque daí é outra questão. O entendimento, ele era bem parecido sobre a condução dos processos, né, uma coisa técnica. E aí, o Tony Garcia disse que ficou tudo isso parado. Aí, ele resolveu procurar o Conselho Nacional de Justiça para denunciar essa suposta omissão da juíza, tá. A nossa produção, o Jovem Pan News, procurou a juíza Gabriela Hart, que informou que, no momento, não vai se manifestar a respeito disso, né. E o CNJ quer entender que providências ela tomou a respeito dessas denúncias ou dessas falas aí do Tony Garcia ou não. A Polícia Federal também entrou na história, né. A gente sabe que o ministro Dias Toffoli, do Supremo, já tinha autorizado, inclusive, que o Tony Garcia fosse ouvido pela Polícia Federal. Esse depoimento ainda não aconteceu. A gente não sabe quando vai acontecer. Estamos aguardando, inclusive, né, para que ele possa levar lá o que ele diz ser em provas a respeito dessa situação. É tudo em apuração, tá, gente. Por enquanto, é um falando, é uma manifestação que está começando a apurar. Mas, enfim, está trazendo essas informações. Aí, volta e meia, a gente começa a ter elementos novos que são atribuídos a essa denúncia feita pelo Tony Garcia. As afirmações dele. Escola. Rafa, com tanto fato, ou pelo menos com tanta tentativa de descredibilizar a Operação Lava Jato, já passou da hora de, de certa maneira, os bastidores da operação, os responsáveis pela operação, a Justiça Federal, sei lá quem hoje quer cuidar desse filho, mostre e abra, talvez, de fato, para a opinião pública, a Operação Lava Jato com transparência. Porque, desde que ela amornou, porque ela não acabou, não se vê outra coisa a não ser suspeitas. A Lava Jato fez isso, mas não era bem aquilo. A Lava Jato tomou uma decisão que não devia ter sido tomada. Esse juiz decidir isso, aquele juiz dá um revés na mesma decisão do PAR, ali, do colega da 13ª Vara, ou talvez lá no TR... Lá em Porto Alegre, no TRF4. A gente precisa saber se são fatos ou se são factoides. Olhando assim de fora, ou leigo olhando, parece mais um revés da Operação Lava Jato. Mais uma tentativa de enfraquecer a Operação Lava Jato. Se ela já não perdeu todas as suas forças e todas as suas veias de sustentação. A gente não consegue entender isso. Essa decisão do CNJ, Rafa, bem disse. Ainda é tudo no campo do e se. E quando vai? O que tem de certo, o que tem de errado? Mas o que a gente precisa saber com essa decisão do CNJ, do Corregedor Geral, é se existem suspeitas ou só especulações. E que essa resposta seja dada para a sociedade brasileira, que está cansada desse disco que me disse. É, porque a gente fica sem saber exatamente, né? A gente tem... Não precisa nem lembrar que o histórico, o Tony Garcia é uma figura bastante conhecida, né? Teve lá toda uma situação controversa envolvendo a quebra do consórcio Garibaldi. Tinha campanhas eleitorais bastante polêmicas, né? Tinha lá umas cenas com manequins e tudo. Sempre chamava bastante atenção. Causavam, como a gente fala hoje em dia aí, né? E acaba que foi um deputado estadual aqui do Paraná, empresário. Mas, por exemplo, quem foi gravado por ele, diz que foi vítima de um complô, né? Que foi alvo ali de alguma questão direcionada. Ele diz que foi, então, alvo de um complô, na verdade, da Lava Jato. E a Lava Jato disse que não, que atuou de maneira correta. Então, a gente fica aqui querendo entender exatamente o que acontece nesse discurso de cada um com as suas justificativas e narrativas. Onde é que está a verdade? De que lado que ela se encontra nessa história? E aí, o Conselho Nacional de Justiça vai fazer essa verificação para dizer, ó, teve omissão ou não? Agiu corretamente. Não tem sentido nenhum o que está sendo dito aqui. A gente sabe que isso tudo costuma tramitar em sigilo, né? Em segredo de justiça. Mas é importante que as respostas também cheguem para a população, especialmente a população do Paraná, que tanto acompanhou aí os desdobramentos da Operação Lava Jato. E que agora parece que está perdida, né? Não sabe aí bem exatamente o que aconteceu. Quem que está falando? Cada hora é uma situação nova, é uma denúncia nova. As provas não aparecem, a apuração não vai para frente. Rafa, a impressão que eu tenho é que a Operação Lava Jato só existe para a República de Curitiba. E para mais ninguém. Porque o Brasil inteiro parece que já não fala mais da Operação Lava Jato da maneira como ela deveria ser tratada. Se desvendou e tudo o que fez foi válido para o Brasil, quem hoje sustenta a justiça federal brasileira, ou a justiça como nome de instituição brasileira, precisa dizer, o nosso trabalho, matar no peito e dizer, tudo bem que foi o outro que virou político que tomou uma decisão, ou a outra que pediu o afastamento que tomou uma decisão. Mas precisa matar no peito e dizer, é a justiça brasileira que assume com legitimidade, ou não, as decisões tomadas até aqui. Porque se também tivesse ou não, começa do zero, e quem errou, precisa ser punido. Aí eu não estou dizendo quem errou. Porque está aparecendo a narrativa do Marcos Duval, que daqui a pouco vai prestar depoimento na Polícia Federal também. Eu falo uma coisa, aquela coisa vira verdade por um período, depois ninguém sabe se era verdade, se era mentira. A Polícia Federal gasta tempo, gasta energia, gasta tudo o que tiver direito, para poder saber se um maluco está falando a verdade ou a mentira. Mas e se não for maluco? Aí fica a pergunta.